Oferecimento Coração das Noivas Banda Melody, músicos profissionais para o grande dia Dinâmica, sua casa completa Paulo de Lima, wedding photography Supreme Brigadeiria, especializadas em brigadeiros gourmet Mega Lights, a iluminação que você vê Gente, e não existe prioridade A festa é muito importante Ela vai ser inesquecível Mas é muito importante também Escolher o lugar onde vocês vão viver E vão construir sua vida a dois Acho que a maior expectativa hoje que o casal tem na hora da aquisição do imóvel próprio É que seja uma consultora séria, uma consultora consolidada Para que o sonho não vire um pesadelo Além dessa maior preocupação com relação à empresa que ele está adquirindo o seu primeiro imóvel É sem dúvida fundamental que hoje o casal que está buscando a casa própria Que ele faça o orçamento dele, que ele faça a conta para saber se essa parcela A parcela de financiamento, o que ele vai pagar antes do financiamento Se cabe no orçamento dele Porque, mais uma vez, é uma aquisição de um imóvel É uma realização de um sonho E ele não pode nenhuma vez errar na hora da escolha do seu apartamento O primeiro passo é que você procure um corretor credenciado no Cresce Ele é a única pessoa autorizada a negociar imóveis Sejam na planta, ou seja, em períodos de construção da construtora Ou sejam imóveis prontos para morar Então, além de um corretor credenciado num órgão regulador O ideal, mais uma vez, é que você procure uma construtora consolidada no mercado Que já tenha outros empreendimentos entregues Porque vai lhe dar muito mais segurança Muito mais certeza na hora da aquisição do imóvel próprio O ideal também é que você faça o orçamento para agora Para a sua entrega E, sem dúvida, para o financiamento Na hora que você receber o seu primeiro imóvel O seu imóvel novo, o imóvel da sua família Outra dica é que você faça uma pesquisa de mercado Compare preço, compare qualidade de produto Compare entrega da obra São os pontos principais para você realizar com segurança O imóvel novo, o imóvel da sua família Quando você já tem o seu primeiro imóvel E você quer fazer um upgrade Quer aumentar a sua família Quer ir para o imóvel ainda maior O ideal é que você procure um imóvel pronto Por dois grandes motivos O primeiro é que na hora que você compra um pronto Você tem a possibilidade de vender o seu antigo E aí amortizar o pagamento do seu novo apartamento O segundo ponto, ainda tão bom quanto o primeiro É que quando você tem um imóvel próprio Você pode alugar esse apartamento E essa renda que ele gera E amortizando suas passagens de financiamento Na aquisição do seu imóvel pronto O ideal é que você realmente planeje A compra do seu apartamento Ainda antes de falar sobre o casamento Porque quando você começa a planejar o seu futuro Começa a organizar as suas finanças Você também fala de organização familiar Se você vai ter um, dois, três filhos O futuro que você quer para a sua família Então o ideal é que você consiga planejar Ainda com antecedência O perfil do imóvel que você vai querer O perfil do produto, do empreendimento que você quer morar Para que você na hora que você tomar a decisão Na hora que você estiver casado E com o planejamento familiar desenhado Você não tenha surpresa E tenha que no futuro trocar mais uma vez de imóvel Então você agora está indo planejar o seu casamento Pense também no seu imóvel Pense também no seu orçamento E principalmente no tamanho da sua família Porque o seu sonho tem que caber No empreendimento que você está adquirindo Não perca essa dica Você que vai casar nesse momento O ideal é que você procure um apartamento Procure um imóvel com a gente Além de você ter muito mais segurança Em um empreendimento vertical Você tem muito mais estrutura de lazer Qualidade de vida Nós temos além de churrasqueira Piscina, salão de festas adulto, infantil Salão de jogos Uma taxa de manutenção muito mais barata Porque essa estrutura total Ela é diluída em todos os moradores Para que você tivesse a mesma estrutura Em uma casa Você teria um custo operacional De manutenção muito maior Gente, o próximo episódio vai ser muito interessante Vocês vão poder conferir o dia a dia de uma noiva Até o momento da festa E mais uma vez eu convido vocês Vamos casar? E para quem perdeu os episódios anteriores Acesse portalamazônia.com Barra vamos casar E aí Oferecimento Oferecimento The Air Hair Design Jacqueline Chagas A joalheria feita para mulheres Maricotas Craft Tudo em personalização